Maromba, apliquei e meu braço inchou. Tá o dobro do tamanho normal. E agora? Alô, 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 Marombada! Estamos de volta! Pra quem não me conhece, eu sou o Alô, Maromba. Eu sou doido de maluco. Usa máscaras, tem esse canal. Eu falo de suplementos e outras paradas. Sejam bem-vindos a esse mundo, Maromba. Já começa como? Já começa aqui, ó. Ó, ó. Se inscrevendo no canal, acionando o sininho, dando aquele like pra crescermos sempre, sempre, sempre juntos. Alô, Maromba, apliquei o Danone e meu braço tá inchado. Alô, Maromba, apliquei o Danone e meu braço dobrou de tamanho. O que que eu faço? Alguns Marombas estão questionando que fizeram aí aplicações não só de Danones, dos ergogênicos, mas também fizeram aplicações aí da vacina e o braço ficou dolerido, ficou inchado. E aí estão questionando se isso é normal. Eu até joguei lá nosso grupo questionando com os Marombas pra saber se isso tá acontecendo, mesmo se foi um caso isolado. alguns Marombas aí querendo tirar as suas dúvidas apenas por questões de curiosidade. E eu fiquei surpreso, eu fiquei realmente surpreso. Grande maioria dos Marombas lá do grupo dizendo que realmente os Danones, principalmente undergrounds, estão tendo aí alguns problemas, principalmente com relação ao tipo de óleo. Porque a Marombada tá, sim, com o braço bem inchado. Não só por causa da vacina e tudo mais, mas principalmente por causa dos Danones aí undergrounds. Um parceiro nosso levantou a questão lá dizendo que na humilde opinião dele, eu achei engraçado na humilde opinião, o braço dele inchou porque ele aplicou errado. Não necessariamente por causa do óleo lá do underground. Ele utiliza a agulha 37, não usa a 257 e nem a 05520, de acordo com ele. A melhor agulha que tem a 37, que serve tanto pra aspirar, pra tirar do bujão, quanto pra aplicar. Da mesma forma ele destacou que utiliza sim álcool 70, faz assepsia, isso ele não abre mão quando fica dolorido, que é o caso agora que tá inchado. Faz ali compressas tanto com água quente quanto com água fria. Já utilizou também na hora de aplicar gelo no local da aplicação, pra dar ali uma amenizada. Mas de acordo com ele, nada resolveu da última vez agora que ele fez, e o braço dele está bem inchado. Não é o caso de aspirar, não é o caso de um abscesso. De acordo com ele, que é sim um arombo aí experiente, é um arombo que já tá lá no grupo já há muito tempo. Ele levantou justamente essa questão. Falou, olha, tá dando ruim, porque tá bem inchado. Ele tirou foto, mandou lá pra gente, mas não autorizou colocar aqui. Então, fazer o que, né? Vamos respeitar aí a privacidade do parceiro, do amigo lá do grupo. Ele questionou justamente isso, perguntou minha humilde opinião. Falou, Marombo, depois de tudo isso que eu relatei, o que você acha? Qual a sua humilde opinião também com relação a isso? Marombo, quando se trata de underground, vocês sabem bem qual é a minha opinião, né? Olho no olho, tete a tete. É um buraco negro, é um caminho que você segue as escuras. Você não sabe o que tem ali dentro, você não sabe qual é o tipo de óleo. Pode ser até óleo de cozinha que os caras estão colocando ali, né? Você acaba confiando e mandando pra dentro. É óbvio que, se a matéria-prima for ruim, se tiver contaminado, né? Como eu já falei aqui inúmeras vezes em outros vídeos, o seu corpo vai reagir. Vai ter a inflamação, você tem um grande risco de ter um abscesso. E aí, como resolver? Ir pro médico, abrir, aspirar, limpar e pedir a Deus que você não morra. Então, é assim que acontece. Com relação a questão da agulha que o Marombo colocou, 37, eu vou ser muito sincero. Eu acho a 37 uma ignorância. Sai rasgando as fibras mesmo. É uma das mais bitoladas que tem. Eu gosto de usar esse termo, bitolada. É uma das maiores que tem. E os Marombo realmente utilizam bastante. As três agulhas mais utilizadas hoje são 37, 257 e a 05520. Tem gente que fala que é 255, é 7, 30, 257. E cada um dá o nome. Mas geralmente eu falo nessa pegada aí. Que é no caso da 05520, é a roxinha ali, a pequenininha que geralmente a mamboada manda. Locais com BF baixo, tá? Tem que baixar o BF. Não adianta pegar a 5520 e mandar no glúteo. Você vai estar mandando aí uma subcutânea que vai dar calombo, vai dar ruim. Se mandar um stanacoso, então só Deus. Vai doer muito. Pior do que bezentacil. Com relação a essa questão do braço inchado, Marombo. Eu vou ser muito sincero. Não é normal. Braço inchado, febre, local ficar quente. Não é normal. Infelizmente hoje o mercado, ele tá tão cheio de produtos ruins, que tem muito Maromba. Que já começou a utilizar tendo esses colaterais. Então acho que é normal. Não é, mano. Não é. O que que pode ser normal num braço inchado, cheio de pus, quente e o Maromba ficar com febre? É normal? Não. Não é normal. Isso aí realmente tem que tratar. Com relação a questão aí do fato de ser underground ou não ser underground. Eu já vi vários casos também do Maromba ficar com o braço inchado utilizando de farmácia. Depende do tipo de aplicação. Tem isso também. Já vi o Maromba pedindo informações lá no grupo falando o seguinte. Ah, eu tô aplicando a 35 graus no músculo. Tá errado, mano. Tá errado. Tem diversos vídeos aí da Maromba falando como que aplica, forma, ângulo, tudo certo, local de aplicação. Esse negócio de ficar aplicando de qualquer jeito, você acaba machucando ali o músculo e principalmente corre, como eu já falei aqui anteriormente, o risco de ter aí abscesso. Não só por causa da matéria prima, mas também pela aplicação. Marombas, resumo da história. Agora, vocês sabem como é que funciona aqui. Vai aplicar? Procura estudar. Vê como que é a aplicação, a forma certa e principalmente escolha bem o tipo de produto. Não sai utilizando qualquer porcaria não. Você vai mandar isso pra dentro do seu corpo. Se você, não só por causa da aplicação, mas também por causa da matéria prima, você tá correndo um risco muito grande. Então não sai tomando qualquer porcaria. Não fique desesperado. Não apele. Não apele. É alguma coisa que eu falo pra vocês porque não vale a pena. Você vai gastar o seu dinheiro, vai botar sua vida em risco e você vai sentir dor. Será que vale a pena? Não. A minha humilde opinião não vale a pena. Beleza? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês sabem como é que funciona aqui no canal. Eu quero saber se o braço de vocês tá inchando ou não inchou. Se já inchou alguma vez. Se já ficou o dobro do tamanho. Alô Marobada. Alô Marobada. Tá de boa. Eu sei aplicar. Tô usando matéria prima boa. Tá tudo tranquilo. 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 Comenta aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Você sabe como é que funciona aqui no canal. Esse canal funciona com a opinião de vocês e nós crescemos juntos. Beleza? Saúde Marobada. Bebam água. Sempre. Estamos juntos. Aquele abraço. Valeu, valeu, valeu.